Me chama de corrupto, porra! Mas eu quero conversar com você de um outro assunto, eu aproveitei o feriado para dar uma descansadinha E acabei não fazendo vídeo sobre a ministra escrava, a Luiz Linda Valois, a ministra escrava, a Baiana Que muito incomodada com a situação dela, uma situação de extrema miséria Porque afinal de contas ela só ganha 35 mil reais e ela queria ganhar 61 mil reais Então muito incomodada com essa situação de extrema pobreza, de um trabalho realmente ardo Ela pediu, fez um documento, um documento com mais de 200 páginas Em que ela pede, justifica, pediu para o presidente da república Que ela pudesse acumular a aposentadoria de desembargadora e também o salário de ministra E se comparou, como todos vocês viram, se comparou à escrava Disse que o trabalho dela era análogo ao escravo porque ela não poderia receber os 61 mil reais Então minha gente, olha, qualquer adjetivo que eu use para definir essa senhora sem vergonha Sem vergonha, uma senhora sem vergonha, uma senhora que não tem o mínimo de caráter O mínimo de vergonha na cara, o mínimo de decência, qualquer adjetivo que eu use é muito pouco Essa mulher é uma louca, é uma louca, como é que pode? Fique imaginando o risco, o risco que essa mulher representou para muitas pessoas Enquanto desenvolveu ali o seu trabalho como desembargadora Veja, destinos de pessoas estavam nas mãos dessa mulher Ela tinha a caneta e o poder para decidir a vida de pessoas E aí nós chegamos a esse ponto de ter uma senhora, mais uma mulher envergonhando as mulheres de verdade Mais uma mulher envergonhando, depois de Dilma, Zélia, vem essa Valois E aí, quer dizer, pelo amor de Deus Já passou da hora do Michel Temer demitir de uma vez por todas essa senhora Põe na rua, põe na rua Vai ministra, alforria Michel Temer Não tem coragem? Não tem coragem por quê? Ah não, não tem coragem porque olha, nós vamos lá, é mulher, é negra Tá na pasta dos direitos humanos Acaba com essa pasta É mais uma pasta inútil Que acumula a gente inútil Como essa senhora Essa senhora, além dos 35 mil que embolsa Para ficar dando declaração ridícula como essa Essa senhora tem à disposição assessoria Tem à disposição cartão corporativo Tem à disposição moradia Paga pelo poder público Tem à disposição até avião para viajar, minha gente Até aviãozinho, olha, pede lá um aviãozinho da FAB Dá uma voltinha com o aviãozinho Alforria Temer Põe na rua Põe na rua Não é possível que esse governo se mantenha tão frouxo A ponto de não demitir gente como essa senhora Devolva a liberdade à Luiz Linda Mande à Luiz Linda Quebre os grilhões que prendem à Luiz Linda Nesse ministério inútil Repito, ministério inútil Por quê? Porque hoje em dia, gente Direitos humanos servem para fazer discursinho de esquerda E para defender bandido Defender, ah, estamos defendendo as minorias Conversa viada É mais lá um cabidão de emprego E essa senhora, você sabe por quê? Que o presidente Michel Temer não demite? Porque essa senhora é mais uma do PSDB Mais uma tucana Que está lá para fazer coisa nenhuma Porcaria nenhuma Mas que o governo precisa do PSDB O PSDB precisa do governo Então eles estão lá intrinsecamente ligados Amarrados, costurados E por conta disso Ninguém mexe com a tucanada Até a Fernanda Ricardo Fez uma carta, publicou nesse final de semana Um desses jornais de circulação nacional Não sei se foi Folha, Estadão, Globo Enfim, eu olhei os três E na carta ele diz Olha, o PSDB vai ter que se decidir Ou pula fora do governo Até dezembro Ou então casa de uma vez com o PMDB E caminha junto na eleição Na verdade o PSDB já devia ter se decidido Há muito tempo Há muito tempo Já devia ter deixado o governo Há muito tempo Agora com que moral Com que discurso o PSDB Vai deixar o governo Se o PSDB não consegue Com uma atitude nem em relação A S.U. Neves, por exemplo O PSDB também Ficou bem quietinho em relação A essa maluca aí Dessa luz linda O Brasil ferrado 14 milhões de desempregados Na rua da amargura E essa maluca Querendo todas as vantagens Todos os benefícios E mais 61 mil reais no bolso Pra fazer o que? Nada Nada O que que essa mulher fez pelo Brasil? Diz pra mim Fala uma coisa só Uma coisa O que que essa mulher fez pelo Brasil? Mas A justificativa dela É que ela tem que andar Bem vestida E maquiada E por isso precisa Lá Morder mais de 60 mil reais Depois gente Foi lá Desistiu Não, não precisa mais Não quero mais 60 e tantos mil Me deixa com meus 35 mil reais Aqui Rua pra essa mulher Rua Rua Se o Temer tiver um mínimo Mais um mínimo de decência Ele coloca essa mulher pra fora De uma vez por todas E repito Acaba com esse ministério Fecha esse ministério Minha gente Não serve pra absolutamente nada É mais um ministério inútil Mais um ministério inútil Com uma ministra inútil Uma mulher que Desrepresentar As mulheres Não representa Uma vergonha Desrepresentar os negros Não representa Uma vergonha Então acabou Acaba com isso Chega o Brasil Não aguenta mais O Brasil não aguenta mais O Brasil não aguenta mais Pagar Esse cabidão de emprego Estão discutindo aí A reforma Alguma reforma Da Previdência E o O presidente Michel Temer Decidiu Não Aumentar Não reajustar Reajustar o salário Dos funcionários públicos É um momento grave É um momento em que Muita gente vai ficar Sem reajuste Agora É preciso também Mostrar Cortar na carne Do outro lado Que tal Reduzir O valor Que os ministros ganham Que tal Reduzir o teto Constitucional No momento de crise Porque essa gente Ganha Essa grana toda E se aposenta Com essa grana toda Integral também Sabe quem paga? Os trouxas aqui Eu Troxa Você Troxa Que paga Para essa gente Ficar fazendo Esse discursinho ridículo Como essa ministra Ridícula Ridícula Então Vamos fazer a campanha Gente Vamos fazer a campanha Vamos subir a hashtag Temer alforria Já Temer alforria Ministra Já Temer alforria Luiz Linda Já Vamos subir essa Alforria já Para ministra Hashtag alforria Já para ministra Ficou bom assim Alforria já Para ministra Demite essa mulher Essa vergonha E o PSDB Também é outra vergonha Meu Deus do céu O partidinho Rui de serviço Cada hora Toma uma decisão Quer dizer Cada hora toma uma decisão Que não é uma decisão Fica cada vez mais Em cima do muro É uma grande vergonha Eu não podia deixar A gente aconteceu isso No feriadão Mas eu não podia deixar De comentar com você Porque eu vou dizer Uma coisa para você Viu Como esse governo Tem dedo podre Para escolher As poucas mulheres Que estão lá Como esse governo Tem dedo podre Qual é a pior Pior profissional A que vai dar mais vergonha Essa E o governo Vai lá e pã Convida aquela O PSDB Qual é a pior Representante feminina Que nós temos aqui A que vai de fato Esculhambar com tudo É essa Luiz Linda Põe lá É brincadeira de mau gosto É uma brincadeira De mau gosto Alforria já Michel Temer Liberte os grilhões Da ministra escrava Devolva a ministra Para a sua tranquilidade Para o seu apartamento De luxo Para que ela possa viver Em paz Com a sua aposentadoria De 30 mil reais É brincadeira É brincadeira Umou Algumbo Põe Um sou Põe Um Ei Põe Um Uh Um 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 Rumble like a crazy